Você que quer renovar o rejunte da sua casa ou quer aprender como que se rejunta? Fiz outro vídeo com um passo a passo de como fazer esse batedor para ficar bem misturado o rejunte. Usando apenas um arame, dessa forma a gente vai ficar bem misturado e vai ser mais fácil de você aplicar no chão. Sou o Marcelo Andrade do canal MM Constrói. Se você não é inscrito, se inscreve aí, tem muitas dicas legais que você vai aprender rápido, sem enrolação. Todo mundo conhece aquelas espátulas de plástico. Sempre usei, mas a partir do momento que eu usei essa espátula de EVA ou um chinelo velho cortado, muda totalmente a maneira de trabalhar. Além dele não afundar muito quando você passa, ele leva limpo. Outra dica muito importante, que muitas pessoas erram, principalmente na hora de colocar qualquer um para rejuntar. Realmente, não adianta você fazer um serviço bem feito e colocar qualquer um para rejuntar. Você tem que ensinar a pessoa. Se for rejunte resinado ou acrílico, não adianta você rejuntar muito. Rejunta dois, três pisos e já vem limpando, senão você não vai conseguir dar conta. Seca muito rápido, depois você não consegue tirar. Depois de você ter feito dois, três pisos, vem tirando o excesso com a espuma molhada. Antes que alguém me pergunte, o porquê de eu usar essa madeirinha com rodinha? Realmente ajuda muito, gente. Eu não usava, depois eu comecei a usar, que eu fiz uma, comecei a usar, faz toda a diferença. Para quem trabalha o dia inteiro agachado, sabe a diferença que faz. E essas rodinhas também não riscou o chão, então não tem problema. Vou fazer um vídeo ensinando como que faz ela. Eu gastei mais ou menos de 20 a 30 reais e é muito fácil de fazer. Qualquer um pode fazer na sua casa. Outra dica muito importante, gente. Rejunte mais de uma vez. Mesmo que o piso esteja impecável, é legal você juntar mais de uma vez. Por quê? Sempre que a gente rejunta, ele dá uma abaixada depois. Eu aconselho vocês a rejuntar no mesmo dia se possível, porque se entrar muita sujeira de um dia para o outro, você vai ter que dar uma boa limpada para o rejunte pegar bem no chão. Gostou da dica? Então não sai sem se inscrever e deixar seu joinha. Assim eu vou entender que vocês estão gostando do tipo de conteúdo. E segue a gente nas redes sociais, tem muitas dicas legais lá.